Isso é turma da pisadinha Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me ensina, será assim? Fazer as coisas que eu não vim atrás Aprendi ser esperto, aprendi a me ter fita No meio da malandragem, só fumaça Se não é quebrada, onde não pode dar moto Quando a amiga dizia assim, você diz a não Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me ensina, será assim? Fazer a correria e os cana vim atrás de mim Pulei o mundo da escola pra correr atrás de pipa Jogar com o venta fora, piloca, elenfica Mata gato, defesa da raça, o lixo do vizinho É muito ao corrento, é pra um somerinho É divertido, apontar, fazer o que é proibido Pelo do telhado, brincadeira de bandido E pingada de madeira Mocinho e bandido, vida louca, pericendo Atalhos de inimigo, mais voltado da rua Tipo o mais alofrado Cheitinho de marrento, carinha de folgado Hoje a escola é classe, hoje eu podia ensinar meu chumbu E dar meu brinquedo, de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem tentar De tanto estudar o nome por ele, eu atendo Na madrugada, na fita, porém Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me sentou ser assim Fazer as coisas que a não vinha atrás Aprende ser esperta, aprendi a meter fita No meio da malandragem, só tem uma assar Que se não é quebrada, onde não pode dar moto Manda amiga, confiança, com certeza não Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me sentou ser assim Fazer as correrias que a não vinha atrás de mim O mundo me sentou ser assim Veja para mim O mundo me sentou ser de alma E hoje tem pressão, eu não abro mão O pro interior vai ter condição Depois de uma semana de muita ralação O chefe reclamando, eu não aguento mais não E hoje tem pressão, eu não abro mão O pro interior vai ter condição Depois de uma semana de muita ralação Eu vou dançar piseira e tomar dreja com o meu Baby, calm down, calm down Eu disse a body, he put in my heart for lockdown For lockdown, for lockdown Can't use me like my town, my town If I tell you say I love you, no day for me hangout Oh, young girl, no tell me no, 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 oh, 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 oh E hoje tem pressão, eu não abro mão O pro interior vai ter condição Depois de uma semana de muita ralação O chefe reclamando, eu não aguento mais não E hoje tem pressão, eu não abro mão O pro interior vai ter condição Depois de uma semana de muita ralação Eu vou dançar piseira e tomar dreja com o meu Baby, calm down, calm down Eu disse a body, he put in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown Eu use me like fanta, fanta, if I tell you say I love you, no day for me hangout Oh, young girl, no tell me no, 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 oh, 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 oh Living the day and night In the day, in the night Say, I cry, say, oh, oh Either got it, or you don't You need to stand, or you fall When your grip is broken When it slipped from your head And there's no time to choke it, there's a hole in the flame Oh, you don't need nothing on me Oh, you don't need nothing on me Now you got what it takes to say to me Oh, you could be better than me Simbora que hoje é dia de pegar o sal com a mão Torota a brecha na chinela, anda descalço com o jão De mantelo vai ser grande, hoje aqui é cutaria O carro cheio de kenga, só volto no outro dia Simbora que hoje é dia de pegar o sal com a mão Torota a brecha na chinela, anda descalço com o jão De mantelo vai ser grande, hoje aqui é cutaria O carro cheio de kenga, só volto no outro dia Oh, you could be better than me Say it right, say it right Oh, you don't need nothing on me Oh, you could be better than me Oh, you could be better than me Oh, you could be better than me Simbora que hoje é dia de pegar o sal com a mão Torota a brecha na chinela, anda descalço com o jão De mantelo vai ser grande, hoje aqui é cutaria O carro cheio de kenga, só volto no outro dia Simbora que hoje é dia de pegar o sal com a mão Torota a brecha na chinela, anda descalço com o jão De mantelo vai ser grande, hoje aqui é cutaria O carro cheio de kenga, só volto no outro dia Oh, you could be better than me Say it right, say it wrong If you got it, or you don't You need to stand, or you fall When you breathe, it's broken When it's lit, from your head No, time to joke it There's a hole in my head Oh, you don't need nothing on me No, you don't need nothing on me Do you know what it takes to save me Oh, you could be better than me Hey! Dá um pra, uma, ô, o meu filho! Djamma, eu vou dar pra minha daria Djamma e se é tão maravilhoso Se movimenta, experimenta E dá o cu como se fosse só você tá Então vem mulher, quero ver se tu aguenta É bola gostoso, sem fazer careta Fica essa bandida, mamãe sem fazer careta Senta pro Pedrinho, sem fazer careta Senta pro Pedrinho, sem fazer careta Ou senta, vem, vem Então vem mulher, quero ver se tu aguenta É bola gostoso, sem fazer careta Fica essa bandida, mamãe sem fazer careta Senta pro Pedrinho, sem fazer careta Então vem mulher, quero ver se tu aguenta É bola gostoso, sem fazer careta Fica essa bandida, mamãe sem fazer careta Senta pro Pedrinho E movimenta Experimenta E dá o cu como se fosse sua boceta Então vem mulher, quero ver se tu aguenta É bola gostosa Sem fazer careta Que que essa bandida? Mama sem fazer careta Senta pro Pedrinho Sem fazer careta Senta pro Pedrinho Sem fazer careta Ou senta, vem, vem Então vem mulher, quero ver se tu aguenta É bola gostosa Sem fazer careta Que que a sua bandida? Mama sem fazer careta Senta pro Pedrinho Sem fazer arrasque, então vem mulher Quero ver se tu agressa, fala gostoso Sem fazer careta, fica essa bandida Toma sem fazer careta, senta pro beijinho Sem fazer careta Estourou Vai gravando o LCD As vezes Se inscreva no canal É sexta-feira, tô na bala e hoje eu não tô só Já mais duas, três safadas pra nós catucar sem dó Então pode trepa, pula, não fica pra não vir essa fadinha que eu dito não tá só Tem puta boão, dá xeré capuzeró Tem puta boão, dá xeré capuzeró Então faz o movimento em cima da pintadora que eu dito pode gastar pão, pode louca de lolol Tem puta boão, dá xeré capuzeró Tem puta boão, dá xeré capuzeró E meu parceiro nem te conta o que aconteceu com ela Tava logo de castigo, foi pelo a janel Zó pra dar a perereca, zó pra dar a perereca Zó pra dar a perereca, aqui tô cria da favela Zó pra dar a perereca, zó pra dar a perereca Zó pra dar a perereca Desdô, eu tô embrasadão Só não deixa eu te trombar Vou ativar o modo avião e na tocha é que eu vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar E na tocha é que eu vou tacar É sexta-feira, tô na bala e hoje eu não tô só Já mais duas, três safadas pra nós catupar Sem dó, então pode trepa, pula Não fica, mas não vem a safadinha que eu dito não tá só Tem puta boão, dá xeré capuzeró Tem puta boão, dá xeré capuzeró Então faz o movimento em cima da ficadora Que eu dito fã de catrapa, boteu louca de lolol Tem puta boão, dá xeré capuzeró Tem puta boão, dá xeré capuzeró E meu parceiro nem te conta o que aconteceu com ela Dava logo de castigo, foi pelo ajantel Zó pra dar a perereca, zó pra dar a perereca Zó pra dar a perereca, aqui tô cria da favela Zó pra dar a perereca, zó pra dar a perereca Zó pra dar a perereca Desdô, eu tô embrasadão Só não deixa eu te brombar, vou ativar o modo avião E na parte é que eu vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar E na parte é que eu vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar E na parte é que eu vou... PAPA 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 Pula no meio da ordem que me abraça com cansazão Pula no formigueiro, assanhar o maribonde Vê duas quenga brigando, entra no meio da confusão Olha que hoje eu tô doido pra entrar em um tonalto Lá no meio da ordem que me abraça com cansazão Pula no formigueiro, assanhar o maribonde Vê duas quenga brigando, entra no meio da confusão Alô, Master Drive! Alô, Master Drive! O pendrive dos artistas Eu tô doido pra entrar em um tonalto Lá no meio da ordem que me abraça com cansazão Eu tô doido pra entrar em um tonalto Lá no meio da ordem que me abraça com cansazão Eu tô doido pra entrar em um tonalto Lá no meio da ordem que me abraça com cansazão Ocho, Siete, Seis, Cinco, Cuatro, Tres, Dos, Uno E vámonos para México, oiga E ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana E ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, e assim ó Toma, 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 toma Vai ser cavalona Toma, 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 toma Vai ser cavalona Toma, 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 toma Vai ser cavalona Toma, 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 toma E ela vem da cavaloada, toda tatua Puta rara, puta mexicana, puta rara, puta mexicana E ela vem da cavaloada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana, puta rara E assim ó Vai ser cavalona Vai ser cavalona Aí ó Vai ser cavalona Toma, 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 toma Vai ser que a balonazinha vem Listo Viva México A anima mexe ou eu sonho mexe ano Eu sonho mexe ano Chama essa turma na pisarinha Chama essa turma na pisarinha Vai, ei É pra tocar no paredão E não me foi prações de Alberto Vidal E ela gosta de uma louca Daquele que te soca Ela gosta de uma louca Daquele que te soca Vou te pegar de jeito Vai ser só num bota-bota Encosta numa louca Daquele que te soca Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com sonho de... Eu vou comer, vou comer Ei! Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela, tô com o sonho de Eu vou comer, vou comer Pau, 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 pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela, tô com o sonho de Eu vou comer, vou comer É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tocou o sonho de comer toda essa chorra da favela Tocou o sonho de... Eu vou comer, vou comer E ela gosta do maloca, daquele que te soca Ela gosta do maloca, daquele que te soca Vou te pegar de jeito, vai ser só, não bota a boca Encosta no maloca E ela gosta do maloca, daquele que te soca Ela gosta do maloca, daquele que te soca Vou te pegar de jeito, vai ser só, não bota a boca Encosta no maloca, daquele que te soca É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tocou o sonho de comer toda essa chorra da favela Tocou o sonho de... Eu vou comer, vou comer É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tocou o sonho de comer toda essa chorra da favela Tocou o sonho de... Eu vou comer, vou comer É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todaärtatura da favela Tô com o sonho de comer, eu vou comer, eu vou comer É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todaärt delegate Eu vou comer, eu vou comer Lucas Araújo, ao pobre sne Jonceiro, ah Lucas Lima Música Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta numa centinho Fez do que lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Alô, fugir do cavaco, com a lagoinha estourada Alô, sem classe é desse, estoura aí papai Alô, em que importe, estamos junto papai Alô, master drive, o pendrive dos artistas Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta numa centinho Fez do que lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com carinho Soca com amor, soca com carinho Soca com carinho, soca com carinho Pesada de vaca Pesada de vaca Pesada de vaca Um vaqueiro escolhido por Deus Pizarro, um vaqueiro escolhido por Deus 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 Pizarro, um vaqueiro escolhido por Deus 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 Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Pisada de vaqueiro Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô Alex da Mídia, Chiquinho Cedês, divulga que é sucesso papai Eu tenho medo de não resistir, você sempre correndo atrás de mim Não vai ter jeito não Sei que você não... E essa vai pra toda a galera da Rádio FM Chique Chique Alô no parceiro Walter Paz Sintomia do Forró A Tabulosa da Bairro Já é tarde Pra você me procurar O culpado não fui eu Foi você quem quis assim Alô Lamparedão, cuida Sintomia do Forró A Tabulosa da Bairro Faz tempo que eu ligue e ela não me atende Preciso saber onde ela está Se o seu celular descarregou Sequestrar o meu amor Eu estou precisando de ajuda E essa vai pra galera da Grande Rio FM Alô meu parceiro JN Toca que é sucesso Sintomia do Forró A Tabulosa da Bairro Não tem jeito Não te dou uma chance Nem mais pra conversar Te conheci pessoalmente Você foi sempre sorridente Só pra me enganar A vida Sintonia do Forró A Tabulosa da Bairro Ela me disse que vai embora Naquela hora nem acreditei Mas é a pura verdade Ela vai partir Pra longe daqui Deus o que fazer Dói só de pensar E amanhã você está longe Vamos lá mostrar De seus nobres Gravando seu segundo CD Ao vivo Simbora Se é lamba que é tudo Baila prazer Baila Se malar surgir Deixe ele curtir Se com respeito Mas dança De dois a dois Se pisar no pé Pode rebolar Simbora meu bolho A simplicidade do forró Pra você é o medo E dança assim Não me leva para o mal Dança aqui lá Eu também Estou no alto astral Dança aqui E continuamos Do clima de lampada Pra você Os pobres Eu fui ao baile Lá na casa de Simão Todos estavam dançando Sem haver preocupação Gritou Maria Bem no meio do salão Para a festa Para tudo Que morreu Mano é João Chegamos lá Ele só tinha desmanhado E o velho Afavorado Da mulher Gritava assim É isso aí Todo mundo Lampagueando com o forrózão Os nobres Ao vivo Pra galera Te, 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 te dei Te, 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 te Hoje eu vou sair, beber e raparigar Eu quero me divertir, sem ninguém me atrapalhar Cílula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente, curtir mais tarde Cachaça, paredão, guerreiro e mulher Hoje eu tô solteiro, pode botar pé Eu vou tomar toda, quero farra e curtição Novinha, avisa aí, que chegou o patrão Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse vulaço Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse vulaço Chama no piseiro, o spa vai começar E as novinha Bora mais uma da fábrica R Café, o cara dos beats Chama o parceiro O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro, uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Eu já mandei um salve pra galera da balada Pode colar aqui o adicimento, ela é em casa Não vim a guia Chama que é Jo Silva Sou dos paredões E essa é nós, hein R Café E Jo Silva Chama Essa sexta-feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão Essa sexta-feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar Vai sentar E depois ela vai quitar Eu tiro onda de patrão 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 Eu tiro onda 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri